Um dia, pra lá de esquisito, né? Pra nós, do jornalismo esportivo, perder... é um negócio inacreditável mesmo que aconteceu. Essas três figuras que marcaram a presença deles na história do jornalismo esportivo. Curiosamente, cada um é de um estilo. Cada um tem uma história que não tem nada a ver com a outra. Mas contribuíram demais pro jornalismo esportivo. Um paulistano do Bom Retiro, caso do Otero, um carioca de quatro costados, como o Apolim. E o Silvio Luiz é uma figura que vem de longe. Sabe? Aqui, paulistano, ao extremo, também. Porque eu trabalhando, praticamente, porque ele passou mal, narrando esse jogo que vocês falaram. Foi pro hospital e não saiu mais do hospital. Eu fui ao velório do Antero Greco, me surpreendi com a quantidade de gente e me surpreendo com a quantidade também de manifestações carinhosas. de manifestações, de reconhecimento por tudo que ele fez. Aquele programa icônico, que era o Esporte Center no fim de noite na ESPN, ele em dupla com o Amigão. Até o presidente Lula ligou pra Leila Viúva, agora, do nosso querido Antero Greco. Ele que era fã do Antero. Trajano, você conviveu bastante, principalmente, com o Antero, nos últimos anos, lá na ESPN, foi da sua equipe e tal. O que você pode dizer? Você falou estilos muito diferentes. O Antero vem mais do jornalismo de redação, foi do Estadão, apurador e tal. É, de todo o Esporte do Estadão. É, editor de esporte e tal. Já não era um narrador. Mas depois se transformou no nome popular porque virou um comentarista. É, e depois, com o Amigão, personagem maravilhoso. Então, se você pudesse trazer pra gente a diferença entre cada um... Eu, aqui na abertura, Trajano, mas você pode falar muito melhor. O Apolinho, no Rio de Janeiro, criou bordões, popularizou expressões que estão entrando pra história também, né? Os três criaram bordões. Agora, eu acho que o rei dos bordões foi o Silvio Luiz. Ah, a gente tem até... Pelo amor dos meus filhinhos, olho no lance... Isso aí é muito marcante pra uma geração. Olha só, olho no lance, balançou o capim no fundo do gol, pelas barbas do profeta, desandou a maioneta. Não acreditava, né? Mas o Apolinho, também, por outro lado, criou uma expressão que foi eternizada, que é Arquibaldos e Geraldino. Exato. Que é um negócio muito bem colocado, malicioso, que homenageia aquele... O torcedor raiz, né? Torcedor de arquibancado, torcedor da geral. Mas ela definiu o Antero, tinha aquele humor talvez mais refinado, um pouco mais irônico, mas com extremo bom humor e elegância, porque o Antero era um centro muito gentil, muito culto, ele lia muito, ele se formava muito, ele falava muito bem italiano, era filho de italianos, né? E ele... Aquela dupla é inesquecível. E aquilo tudo era na hora mesmo que saía. A história do Antero, Rodrigo, é curioso, que ele vem, como você falou, da imprensa escrita, né? Ele foi do Estadão, tempo que o Estadão era o Estadão. Vamos colocar os pingos nos vídeos. Bem lembrado, Tarzan. Tempo que o Estadão era um jornal que dava pra ler. Ele foi repórter, ele foi editor de esporte e foi colunista do Estadão durante muito tempo. E até eu falei uma vez pra ele, porque ele adorava o Estadão. Ele adorava um baita no jornal, tinha equipes maravilhosas de todas as editorias, que toda vez que a gente se reunia ali, quando acabava o trabalho na SPN, ali na padaria real, que o Chico Sá conhece muito bem, a gente chama de padaria, mas não é padaria. É padaria que não faz pão. Mas é um fuso de encontro. É ali no Sumaré. Onde se reuniam os artistas antigos da TV Tupi, que a TV Tupi era ali. Onde se reunia o pessoal da antiga MTV. Chamar a MTV de antiga é fogo, né? Era ali, né? Fazer o quê, né? Então a gente se reunia e o Antero ia pra lá, claro. E o Antero não bebia nem fumava. Nós bebíamos e nós fumávamos. Naquela época, fumar era normal, né? E a gente ficava conversando sobre pautas e tal. E ele era um boêmio que nos acompanhava até fechar o bar. Sem beber. Por isso que ele gostava de fazer o programa no fim da noite, porque ele dormia muito tarde. Ele gostava. Nós, ao contrário, não. Eu e o Chico Sá sabemos muito bem o que é isso, né? De boeria. Com muita propriedade. Com muita propriedade, né? Mas o Antero, então, eu falei pra ele uma vez que toda vez que tinha conversa ali de pauta, ele falava do Estadão. Não, porque lá no Estadão... Eu digo, Antero, vou te falar um negócio. Esquece o Estadão. O seu... Não, não, o Estadão não era... O seu futuro é aqui na televisão, Antero. A sua dupla com o amigão é imbatível. E, além disso, você também, às vezes, comenta jogos, já viajou pra fazer cobre-copa do mundo, sabe? É aqui que a coisa vai acontecer. E aquilo ali, Bom, o futuro disse o que acontecia. Mostrou que o Estadão é isso aí. Ele acabou sendo mandado embora do Estadão. Fizeram uma covardia. Então, o Antero, aquele cara típico do jornalista de redação. Que escrevia textos, que era colunista, que era editor, que se transpõe. Eu levei o Antero pra ESPN. Levei o Antero pra ESPN. E... Como deu certo, né? Até eu fico surpreso, porque a TV... O número de manifestações é imenso. Nas redes sociais, quando se fala do Antero, é... E é uma TV a cabo, a TV por assinatura. É... Eu acho que a maior unanimidade do jornalismo esportivo. Não sei se o Chico Sá concorda comigo. O Chico, a gente lembrou aqui na abertura, Chico, Trajano, Gabi, que ele tinha posições políticas muito firmes na hora mais difícil do país nas últimas décadas. Estava lá de plantão com a democracia. Não arregou a hora nenhuma. Enfrentando... E mesmo doente, Chico. E mesmo doente. Exatamente. Porque esse tumor cerebral, que acabou sendo responsável pela morte dele, ele já vem vivendo com isso faz tempo. Ele fez cirurgias, ele voltou a trabalhar, quando regrediu, não sei o quê, voltou. Mas ele, nas redes sociais, sempre era atuante. Em defesa da democracia, não arregava, não. Nunca arregou. Pois são firmes, né, Chico? Exatamente. Inclusive, até o presidente Lula se manifestou, né? Ele publicou nas redes sociais, vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela, ele disse que é um dia de muita tristeza, né, para o jornalismo esportivo brasileiro, além do querido Antero Greco. Nos despedimos do radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, uma carreira de décadas de amor ao futebol e ao Flamengo, e querido por todas as torcidas, e do grande locutor esportivo Silvio Luiz, um dos mais criativos narradores de todos os tempos, de muitos portões, como Olho no Lance, que é muito bom, né? Que se tornaram expressões comuns nas conversas dos brasileiros. Aí ele diz o seguinte, ao mesmo tempo, perdemos três grandes nomes com quem vivemos juntos tantas emoções no esporte. Meus sentimentos aos familiares, amigos, ouvintes, telespectadores e milhões de admiradores que sentiram falta desses três grandes talentos do jornalismo esportivo. É isso, né? É a família que está reunida no domingo, é aquele almoço, São memórias afetivas. Exatamente, a gente carrega isso, é muito importante a nossa formação, na memória. E o Otrajano, eu lembrando do Antero, ainda como eu o conheci, lá no Estadão, editor, eu jamais imaginaria, porque é sempre com muito bem-humorado, mas mais para a timidez do que para um personagem de televisão. É verdade, é verdade. Eu, quando escarnei ele com o amigão, eu não esperava que ele fosse soltar tanto. Exato. Foi a baita, era uma surpresa. Ali, eu quero revelar uma coisa aqui, que a ida dele para a ESPN tem a ver comigo, não eu como diretor, o responsável de ter levado ele. Eu fazia o Cartão Verde na TV Cultura, que foi um programa muito visto, muito assistido, e era muito assistido, principalmente, porque naquela época não tinha os canais a cabo de esportivos, não tinha a ESPN, não tinha a Esporte TV. Aos domingos, as pessoas assistiam aqui em São Paulo, ou o Cartão Verde na Cultura, ou a mesa redonda da Gazeta, com a Valone, Milton Neves, esse negócio. Eu arranjei lá um arranca-raba, não sei porquê, não me lembro, naquela época era meio esquentadinho. Só naquela época. E acabei saindo do programa. Eu saí, mas não saí. Eu tive um desentendimento, eu não me lembro como, que eu saí do programa ou fui afastado, sei lá, mas acabei voltando. Eu não fiquei ausente em nenhum programa. Mas nesse interim de uma semana, a direção do programa convidou o Antero para o meu lugar. Convidou o Antero. E o Antero aceitou. Mas, velho, como eu voltei, o Antero não pôde assumir. Eu fiquei sabendo da história e eu estava formando a equipe, naquela época era TVA ainda, antes da ESPN. Falei, não, já que o Antero não ficou no meu lugar lá, vai trabalhar comigo aqui. Aí trouxe, eu levei o Antero para trabalhar comigo. Muito boa a situação. Muito boa a história. Gabi, você leu a mensagem do presidente Lula e como o Chico falou aqui, uma mensagem assim de quem conhece. Não é forçado, porque o Lula adora futebol, acompanha, sabe quem é quem, ouve os comentaristas. O Trajano sabe muito bem disso. Corintiano roxo. Corintiano roxo. E aí ele fala do Flamengo, do Apolinho. O Apolinho foi até técnico e tal, ligado ao Flamengo. Já o Silvio Luiz, São Paulino, não falava tanto, mas todo mundo sabia que ele era São Paulino. E o Antero discreto até nisso, mas todo mundo sabia para que time que ele torcia também. Você sabe que ele é filho de italiano, filho de italiano. Ele ia muito para Roma, apesar de ele ser daquela região ali de Nápoles, napolitano. Além do professor Pasquale, muito amigo do Antero, ele visitou o Antero, agora já estava no hospital e não reagia, ele ficava dormindo, não conversava mais, abriu os olhos só de vez em quando. E o professor Pasquale foi lá e ficou falando de napolitano com o Antero. Ele abriu os olhinhos para... Ele comoveu o Antero de alguma forma. O professor conta isso com muita... É muito emocionado. Agora tem o seguinte, o Antero dizia que só cabia uma paixão no coração dele. Todo mundo sabia que ele torcia para Roma. Mas como ele é torcedor do Palmeiras em Roma, que ele tinha que ficar só ficava um, aí sobrou o Palmeiras. Mas ele adorava a Roma também. o Palmeirense. Agora, nós temos que falar um pouco, e eu acho que o Chico é mestre nisso, da importância dos outros dois que nós perdemos. Porque o esporte... Aliás, eu não gosto de falar muito de jornalismo esportivo. Acho que jornalismo é tudo, sabe? Parece jornalismo esportivo, mas é uma coisa... É, jornalismo e jornalismo, pronto. Jornalismo é jornalismo e pronto. Mas vamos dizer que tenha, porque eles fizeram parte. O que o... O linguajar do Apolim, o jeito dele se expressar, é para entrar na história da cultura raiz brasileira, sabe? A cultura da Geraldo Maracanã, a cultura da Arquiba, do torcedor raiz. Não é aquele torcedor que vai lá de selfie e acha que é plateia de teatro. Não é aquele... Então, o... Por isso ele virou técnico, o cara que vira técnico do Flamengo, sem ser técnico. Entra na história do futebol brasileiro, pela porta da frente. Porque eu conheço dois jornalistas que foram técnicos de futebol, de times importantes. Um virou técnico antes de ser jornalista, João Saldanha. Foi técnico do Botafogo. Mas o João Saldanha foi técnico do Botafogo, trabalhava no cartório, e era diretor do Botafogo, foi campeão pelo Botafogo em 58, aí foi convidado para ser comentarista. Mas no caso do Apolinho, não, o Apolinho, em plena atividade de jornalista, comentarista esportivo, é chamado a salvar o Flamengo. Não salvou. Não salvou. O Flamengo tinha aquele time sábio, Edmundo e Romário. Ah, é um ataque histórico que não deu certo, né? O ataque dos sonhos que não foi ataque dos sonhos, coisa nenhuma. Mas eu acredito que ele tenha sido convidado pelo Kleber Leite, que era o então presidente, que tinha sido o Kleber Leite, também foi repórter de campo, começou trabalhando junto com o Apolinho, que levou o Apolinho muito mais para administrar o vestiário, a cabeça da turma que estava meio conflitada, e ele era bom nisso, sabe, fazer a cabeça da turma. E aí botar para jogar. Ah, tinha um assistente, um preparador ali, não funcionou. Mas se virar técnico do Flamengo, o time mais popular do país, que tem a maior torcida do país, é um feito inigualável. É sensacional, né? Essa história, Gabi. Não é? É isso. Trajano, que prazer receber, prazer nosso, para a nossa audiência, receber você aqui no Série Notícias. a gente deixa claro os nossos sentimentos, né, para os familiares, amigos, e para todo mundo que acompanhou, que construiu essa memória coletiva, né, do Silvio Luiz, o Antero também, o Apolinho, e o nosso sentimento para você também, Trajano, que eu sei que eram pessoas muito queridas para você também. Principalmente o Antero, que era muito próximo. Principalmente o Antero. É, a história que ele contou, né? Pensava que vai acontecer um feito extraordinário hoje, por causa da morte do nosso querido Antero. Eu saí da SBA, há mais ou menos oito anos. E hoje vai ter um programa especial sobre o Antero, um esporte centro especial. Não é que eu volto a pisar na SBA depois de oito anos convidados. Vamos assistir, hein? Que hora que é isso? Imperdível, Trajano. Histórico. É, eu fiquei, tô muito tocado com isso. Que legal, tô muito tocado. Imagino, cara. Obrigado a vocês. Pena que seja num dia como esse.